Na terra do pit dog, com aquele molho verde irresistível, uma nova opção saborosa vem ganhando o paladar do goianiense. Muita gente não resiste a um lanche que é uma verdadeira refeição, a jantinha, que é simplesmente um espetinho de carne suculento, acompanhado de arroz, mandioca e feijão tropeiro. Essa delícia vem se tornando bastante popular nas noites de Goiânia e ganhando versões diferentes com outras opções de carnes, mais leves e saudáveis. Mas diante da concorrência, alguns botecos aqui da capital estão inovando e oferecendo um outro estilo de jantinha para os clientes. Saindo um pouquinho do tradicional da carne vermelha para a carne branca como a de peixe. O Jenner, por exemplo, há seis anos decidiu implantar essa ideia aqui no seu boteco, né? É verdade, porque o pessoal tem medo de comer peixe por causa da espinha, né? Então a gente decidiu tirar todo o espinho do peixe, nosso peixe é 100%, garantido sem espinha, e colocar. Na região não tinha quando eu vim para cá, então eu coloquei um prato diferente para atrair os clientes. Foi aí que deu certo. Há seis anos eu venho aqui, aqui era uma casa, a gente já modificou, já está melhorando, graças a Deus, vem dando um bom resultado para nós e estamos aí. Jenner aprendeu as técnicas de retirar as espinhas do peixe para servir apenas o filé da carne. O tempero, para deixar os cortes mais saborosos, ele não revela. O resultado está na mesa do cliente. Essa opção não dá para quem quer na roda de amigos. O peixe aqui, dos meninos, é muito gostoso. Ele é uma parte da caranha, né? E é bem leve, bem gostoso, um tempero bom para a noite. Principalmente para mim que estou grávida, né? O tempero do peixe pode variar mais do que a carne de vaca, por exemplo. Carne de vaca normalmente é sal grosso e pronto, né? O tempero, no caso da caranha ou no peixe redondo, você pode variar de várias formas. Pelo jeito sobrou nada, né? Não, aqui não sobra não, velho. Quando a gente vem aqui, a gente vem para comer bem mesmo. Com o passar dos anos, os clientes foram ficando um pouquinho mais exigentes. Por isso, o Marcelo e o Jânia tiveram que dar outras opções. Aqui, por exemplo, hoje nós temos a caranha, temos a costela da tilápia e o pintado. Para chegar nesse formato de jantinha, deu um pouco de trabalho. Sim, deu um pouco de trabalho. A gente teve que buscar entender o gosto do cliente, tentar casar um produto que tenha mais saída, que tenha mais... que converse mais com o paladar do cliente. Isso é verdade. A gente começou com a caranha, entramos com a costela da tilápia, depois entramos com o pintado. E agora tem uma diferença entre a jantinha normal, digamos assim, a tradicional que vem um feijão tropeiro, porque aqui nós temos um pirão que é feito da própria caranha. Da própria caranha, isso. Do próprio filé da caranha. Casa, um prato mais leve, fica mais leve, né? Para quem não quer aquela comida mais pesada à noite, o prato em si de peixe já é um prato leve. Casado com o pirão de peixe, fica muito mais leve, né? O Marcelo é uma tendência? Uma tendência. O mercado hoje está exigindo... Na verdade, a carne branca hoje no mercado, ela está sendo muito buscada pelos clientes, né? O tradicional da carne vermelha tem muito por aí. O peixe hoje é uma tendência no mercado, com certeza. Vamos aqui provar, então, né? Tem tantas opções. Qual que você me indica? Vamos começar com a caranha, né? Nossa, vou comer os três? Os três, aí. Os três não conta, não. Tem que ser só um. Vamos começar com a caranha, que é o tradicional da casa, depois a gente prova os outros. Vamos provar aqui um pedacinho da caranha, então. Espera aí. Ok. Isso, filézinho aí. Não tem espinha, não precisa se preocupar. Super macia e suculenta por dentro. Esse aqui é o? Pintado. Pintado. Será que está bom? A tilapa já é uma carne mais suave, o sabor dela já é mais suave. É um prato saboroso, gostoso e não é tão caro como as pessoas imaginam. Não é. É bem acessível.